Saudações galera do YouTube, eu sou o Portugui e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Alguns dias atrás eu pedi lá no meu Twitter pra vocês mandarem vídeos engraçados pra mim. Porque hoje eu vou fazer o Tente Não Rir. E como que funciona esse Tente Não Rir? Eu vou selecionar algum dos vídeos que me mandaram e eu vou assistir. Enquanto eu vejo esse vídeo, eu não posso dar risada de jeito nenhum. Caso eu dê risada, eu perco. E caso eu não dê risada, eu ganho. E pra ajudar eu não burlar o jogo, eu vou encher a minha boca cheia de água. Porque com água eu não consigo segurar risada. Se eu der risada, é de verdade. Então eu vou encher minha boca de água. Pai, me deu uma sede, essa água tá geladinha. Porque caso a água comece a escorrer da minha boca ou eu guspir ela, quer dizer que eu vou estar dando risada. Então não tem como eu segurar e nem burlar a minha risada pra ganhar esse jogo. Vai ser justo isso daqui. Então vai lá, pra começar eu vou colocar o meu fone pra mim poder ouvir o vídeo. E vou selecionar algum dos vídeos que me mandaram. Eu vou escolher esse primeiro aqui e vou ver o que que é. Já mandaram o meu ponto fraco. Os melhores memes da música Sweet Dreams a Dream. Versão funk. Mano, eu cago de rir com esses vídeos. É muito engraçado. Mas vamos ver. Antes de tudo eu tenho que encher minha boca de água, né? Hum, 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 hum. Mano, o que que é aquilo, velho? Não, não, volta, 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 volta. Não, se liga no cara. Ele tá passando. Mano, como que o cara me consegue fazer uma proeza dessa? Tombar um caminhão. Ainda quando o cara tá fugindo do caminhão tombar, ele cai de boca no chão. Olha lá, ele passa um rio, aí o caminhão começa a tombar. Aí ele vai sair pela janela. O cara escorrega. Eu já perdi logo no primeiro, mano. Eu perdi no primeiro. Tá de sacanagem com a minha cara. 1 a 0, tô perdendo. Vou ver se eu vou recuperar no próximo vídeo. Tem que segurar essa minha risada, porque esse daqui é meu ponto fraco. Sério, esse vídeo aqui do City is a Dream é o meme da atualidade. O pessoal fizeram vários e vários e vários memes, mano. Tem um muito engraçado. Eu acho que eu vi um que, mano, eu cagava de rir. Que o cara descia numa rampa e pulava de bicicleta. Só que daí a bicicleta é pra um lado e o cara é pro outro. Aí quando eu caia, eu vi o cara do funk lá no caso de família, mano. É muito engraçado. Meu Deus do céu, sério, é muito engraçado. O segundo vídeo aqui é os melhores memes da música Shot in Star. Meu Deus do céu, só tô ouvindo. Converso pra vocês que eu quase ri. Que o gordo... Mano, o que que é aquilo? Por que que o cara abre pro lado de uma ponte? Depois fala que gordo faz gordice. Não sabe por quê. É sempre esses caras que fazem cagada. O mais engraçado é que no remix da música, ele tava fazendo uma coisa. Parecia que ele tava dando sarrada no ar, assim, ó. Toda hora. Aí depois ele pôs na água e vai aquela explosão. Vai ter que ser mais forte pra pegar aí, ó. 1 a 1. Empatei esse jogo. Estamos de volta. Eu vou ganhar esse negócio aqui. Bom, pra ficar mais interessante isso aqui virar uma competição de verdade. Vocês podem escolher um castigo pra mim no final, caso eu perca. Então vai deixando aí nos comentários castigos pra mim cumprir, beleza? Pro nosso terceiro vídeo aqui vai ser o susto mais engraçado. Mano, susto tem muita coisa que pode ser. O cara pode vir fantasiado. O cara, sei lá, pode jogar alguma coisa nele. Tem muita coisa. Eu assusto com muita coisa também. Se o cara vir de fininho por trás de mim, assim, dá um... Eu já pulo, porque assusta, né? Então vamos ver esse susto aqui. Mas antes... O cara vai ter um... O cara vai ter um... O cara vai ter um... Não foi pai pra mim, mas mano, eu me assustei com aquele vídeo da cobra Você viu o tamanho daquela cobra? Aí eu fui filmando, você é louco, o negócio veio pra cima Eu tomei um susto de verdade Eu fiquei com dó daquele tiozinho do começo Os cara meteu uma bomba, onde o cara tava sentado O cara voou, saiu voando Ele quase bateu de cara no carro da frente Ô bomba forte 2x1, eu tô ganhando, eu tô achando que eu não vou pagar castigo nenhum Sharkira, Sharkira Eu tô até com medo de ver isso aqui Porque normalmente eu dou risada Eu dou risada de mais tom todo mundo E esse aqui tem cara de ser tom Mas bom né, vamos ver Ai mano, agora eu entendi, agora eu entendi a piada junto Sharkira, Sharkira É Sharkira, Sharkira Que é um tubarão Shark é de tubarão em inglês E Shakira é aquela cantora Ana, eu não sei porque eu tô risada de esse bagulho besta É muito tonto, é muito tonto Eu acho que tem muita gente que não vai dar risada Mas vai ter gente que vai cair de dar risada E o pior é que eu queria uma fantasia dessa Eu usaria uma fantasia dessa Mó da hora Quem sabe eu compro uma dessa Eu gostei E pra grande decisão eu selecionei esse vídeo aqui Essa vai cair E caiu Menina cai de bicicleta Meu Deus do céu Eita piga A mina fez um tubo Nossa A mina levantou poeira pra caramba Quando você é criança você é doido Você faz sempre essas coisas Eu lembro quando eu era criança Que eu fui tentar aprender a empinar de bicicleta A primeira puxada que eu dei eu caí de costas A bicicleta que tava no meu peito Nunca mais na minha vida eu tentei empinar Aí eu aprendi Não faça coisas perigosas Porque você pode se machucar É igual essa menina Ela desceu a libanceira lá E levantou a poeira Meu Deus do céu Na hora que ela desceu O guidão fez assim Virou e caiu no chão Eu acabei de lembrar uma coisa Falando dessa história do guidão Ficar mexendo e depois ela cair Eu lembro quando eu era criança Eu tava indo embora com os amigos a noite E a gente desceu por uma rua E a gente ia pegar um triozinho na mata E pra descer nesse triozinho na mata Tinha uma descida de terra E eu lembro que tipo Eu pedalei mó rápido Eu fui de primeira Só que daí eu segurei a bicicleta Porque eu fiquei com medo Falei não eu vou cair Então eu freiei e esperei pra entrar Aí um amigo meu entrou com tudo Não aconteceu nada Aí eu quando meu amigo entrou com tudo Eu entrei junto E aí tinha mais dois amigos meus vindo atrás O meu terceiro amigo Ele segurou a bicicleta E o quarto amigo meu não tinha freio Aí ele desviou do meu amigo Do jeito que ele desviou dele Ele entrou numa valeta com a bicicleta Aí a bicicleta começou assim Do jeito que ela pegou e virou Ele caiu de boca no chão Eu sei que a gente saiu gritando E dando risada eternamente Aí quando ele levantou E saiu do outro lado do trio Porque era escuro A gente tava de noite fazendo isso Ele saiu com a cara toda cheia de barro Mano eu cagava de rir Cagava de rir Porque mano ele parecia metade homem Metade terra Todo coberto de terra Eu sei que eu tô enrolando vocês com essa história aí Mas eu perdi Foi 3 a 2 Então como prometido Vocês vão escolher um desafio aí Pra mim cumprir E eu vou ter que cumprir esse desafio Pode ser um castigo Pode ser um desafio Mas lembrando Que o YouTube não pode ser mais violento Eu ia até fazer esse quadro aqui Com a minha airsoft Mas não pode Se eu postar esse vídeo com a airsoft O YouTube bloqueia Ele corta a minha monetização Então eu não posso mais trazer Conteúdos violentos Eu sou uma pessoa agora Da paz Sem arma Então bem cuidado Escolha um desafio saudável Mas que eu tenha que cumprir Que sejam engraçados Mas não vou escolher nada violento Porque senão eu não posso Tá postando no canal Beleza? Então é isso galera Se vocês gostam de vídeo De tente não rir Deixe o like O like é muito importante Lembrando que se você não deixar like Você que é inscrito O YouTube identifica Que você não tá gostando dos vídeos E ele não vai acabar Mandando notificação pra você Se você deixar like O YouTube vai ver Que você tá gostando E o inteiro vai mandar Notificação dos meus vídeos pra você Então se você quer receber Todas as notificações do vídeo Deixa o like Beleza? E se você é novo no canal E vai se inscrever E clicar no sininho Pra receber notificação Faz isso que eu falei Pra você não ficar de fora De nenhum vídeo Beleza? Então é isso galera Eu vou indo nessa Um forte abraço Falou Fui Pau